Tudo bom, pessoal? Continuando a saga China, Brasil, Estados Unidos, Rússia e a loucura dos comentários que as pessoas me mandam com relação a isso. Vamos lá, vamos trazer mais informação aqui porque é muito fácil a gente desmontar os argumentos dos apaixonados. Quando as pessoas ficam apaixonadas por uma razão política, principalmente quando aquelas pessoas querem continuar justificando o pseudo-sucesso da escolha política deles, eles acabam se emocionando demais e falando besteira. Enfim, se vocês forem ler os comentários nos vídeos que eu falei sobre essa questão da China, vocês vão se surpreender ali com algumas coisas. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês, principalmente para essas pessoas que acham que o Brasil se aproximar da China é um excelente negócio. China top, potência mundial, maravilhoso, sensacional. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender uma coisa, né? Na geopolítica não tem bonzinho. Cada país vai buscar o seu próprio interesse. E se o seu interesse não estiver, de uma forma extremamente egoísta, focada no seu próprio crescimento, com um interesse secundário para o crescimento do seu aliado, do seu parceiro, do seu vizinho, pode ter certeza absoluta que esse país está fadado à morte. Ele vai acabar. Esse país vai entrar num colapso gigantesco. Porque ele está buscando só ele. E uma hora ele vai destruir tanto as pessoas que estão em volta dele, que ele vai se destruir sozinho. Então vamos lá. Eu vou lembrar vocês aqui uma história que aconteceu em 2020, mais ou menos. Se vocês forem procurar esse vídeo, vocês vão achar. Eu realmente não olhei aqui, mas eu lembro em 2020 eu gravei um vídeo onde o presidente da China, se eu não me engano, o Xi Jinping, ele estava se aproximando muito do Fernandes, que é o presidente da Argentina. E várias vezes houve aí tratativas, conversas, negociações e isso e aquilo. E a China vai aumentar o investimento na Argentina. Por que isso? Por que aquilo? E eu comentei sobre isso. Eu falei assim, isso é mais um ponto para a ruína da Argentina. Você começar a permitir algumas coisas que a Argentina estava permitindo para a China, eles vão se afundar de vez, eles vão se acabar por causa disso. Fui criticado, como agora algumas pessoas estão criticando essa minha posição, mas eu já disse isso para vocês, a China é um grande parasita do mundo. Ela vai, busca tudo o que ela consegue, coloca um investimento para comprar os principais pontos que ela quer dominar e controlar, quebra o resto e fica ali parasitando enquanto ela tem interesse. Se não tem mais interesse, ela larga aquilo e vai embora. Sempre foi assim, tá? Idiota é aquele que acredita em uma outra situação. Porém, quando vocês forem olhar essa história, lembrem que tanto o Fernandes quanto a Kirchner, a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, envolvidas em diversos escândalos de corrupção, tipo o Lava Jato, e eu não estou dando nome aos bois ainda, ela esteve em vários escândalos de corrupção, tipo o Lava Jato, virou vice-presidente, olha a história. Se aproximaram do Xi Jinping, e o Xi Jinping subiu de 2,3 bi, se eu não me engano, de 2,3 bi, para 26 ou 27 bilhões de investimentos na Argentina em 2021. Então, essa história da proximidade começou em 2020, houve essa aproximação, possivelmente aí um enriquecimento das pessoas envolvidas, houve um investimento que subiu de 2,3 bi para 26 bi, e aí, adivinha o que aconteceu em 2022? Eu estou deixando aqui no link da descrição, para vocês verem. Primeiro, maior inflação dos últimos anos na Argentina, 100% ao ano, tá? Logo após isso, tá? 100% ao ano. Segundo, outra reportagem que eu vou deixar aqui para vocês, recente, aeroportos da Argentina e rodoviárias da Argentina estão virando abrigos, porque as pessoas não têm mais para onde ir. Hoje, eles falam em 18 milhões de argentinos que não têm condição de pagar as contas básicas de subsistência. De subsistência. 18 milhões de habitantes. Aí você fala para mim, poxa, mas Daniel, esse é um número baixo, porque se você for olhar no Brasil, é muito maior esse número. Sim, no Brasil é muito maior esse número, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A Argentina tem 46 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando em quase metade da população argentina está passando fome, está dormindo em rodoviárias e aeroportos, porque não tem para onde ir. As pessoas estão sem emprego, sem dinheiro, sem comida, passando necessidade e pedindo, implorando, pelo amor de Deus, para arrumar um emprego em algum lugar onde elas possam, pelo menos, conseguir comer. Nós estamos falando numa situação caótica, num período de tempo muito pequeno. E aí, muita gente fala, a própria Cristina Kirchner deu entrevistas dizendo, ah, a China fez um investimento aqui e agora que foi 10 vezes maior do que eles estavam investindo no nosso país, subiu de 2,3 para 26 milhões em um ano, logo depois da nossa visita ao Xi Jinping. Vocês estão vendo a história se repetir? E o que eu estou dizendo para vocês, por favor, não acreditem em mim, leiam o que eu vou deixar na descrição do vídeo, se enterem do que realmente está acontecendo, se enterem de onde o Brasil está entrando, se enterem do tamanho da furada que o Brasil está fazendo, onde, nessa semana, nós tivemos uma manifestação da Casa Branca brasileira, uma manifestação do Senado, da Casa Branca americana, com relação à postura brasileira, do Senado americano, com relação à postura brasileira, e diversos países da Europa criticando, a nossa não, porque eu não tenho nada a ver com isso, a aproximação do Lula com a China. Essa é de longe. Eu imaginava que algumas coisas iam acontecer, obviamente, em razão a essa loucura política no que o Brasil se colocou, né? Mas, enfim, eu não imaginava que... deveria imaginar, mas eu não imaginava que fosse chegar a tamanho grau de irresponsabilidade e de exposição do povo brasileiro. E aí eu digo uma coisa pra você, porque algumas pessoas, vocês vão ver lá, disseram que eu era idiota, que disseram que eu não sabia o que eu estava falando, que eu não entendia nada do que eu estava dizendo, ou pode ser, pode ser que eu não entenda mesmo, vamos debater. Como uma pessoa lá escreveu que eu era um idiota, e eu ainda falei, não, idiota é com I. Aí, enfim, aí ele me chamou de ignorante. Então, enfim, vamos debater. Não é pra chegar ali e falar assim, ah, você é um babaca que não sabe de nada. Tudo bem, eu respeito, mas continua. Fala, ah, você é um babaca que não sabe de nada por causa disso, 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 disso. Traz argumento, porque senão as pessoas vão olhar ali e vão falar, tá bom, ele só não gostou do que o Daniel disse, mas não trouxe nada, né? Eu não gostei do que você disse. Tudo bem, mas me traz argumento pra gente debater. E as pessoas não me trouxeram. Elas simplesmente disseram que eu era um ignorante, né? Então, por favor, se você tem algum argumento contrário a isso, se você acha que realmente é muito bom pro Brasil essa aproximação, se você acha que é sensacional, que é o que aconteceu na Argentina, que é nosso vizinho, né, nosso vizinho ali, vizinho de parede mesmo, se o que aconteceu ali foi uma fatalidade do acaso, né? Cristina Kirchner na Lava Jato, entre aspas, aí... São muitas histórias se repetindo em cenários quase que idênticos e eu tô vendo a coisa acontecer. O Brasil já está perdido na violência, dominado pelo crime organizado. Imagina se nós tivermos ainda mais pessoas em condição de miséria, em condição de passar fome, em condição de desespero total, vocês imaginam como vão ficar as ruas e a segurança pública no país. E não importa onde você está. Não importa. Eu tenho muitos amigos meus em Florianópolis, onde todos diziam que Florianópolis era a capital mais segura do Brasil. Duas semanas atrás eu tive dois amigos meus que foram assaltados com arma na cabeça em Florianópolis. Então, o que que vai virar do nosso país nessa loucura que está acontecendo? Tá? E olha, não vou parar de trazer esses artigos e essas notícias porque eu estou realmente cansado de ver o Brasil continuar patinando, 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 patinando e voltando para trás. É o país do futuro que futuro a gente nunca vê. Eu estou com 48 anos, nos meus 48 anos eu escuto que o Brasil é o país do futuro. e cada hora vem um canalha diferente para entrar ali na presidência e arrebentar com tudo aquilo que a gente tenta construir com muito suor e muita dedicação a gente vem indo embora. Pensem nisso, deixe o que você acha aqui embaixo. Fiquem com Deus. Obrigado.